O pôr do sol na concha acústica do quartel-general do Exército compôs um cenário perfeito para o concerto da Independência. O público compareceu em peso para assistir a apresentação da Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Cláudio Santoro, que encerrou as comemorações do dia 7 de setembro em Brasília. A apresentação gratuita foi um presente para os admiradores da boa música. O maestro Cláudio Cohen conduziu o repertório que misturou clássicos como Tchaikovsky e Ravel, trilhas de cinema como as de Star Wars e Pirata do Caribe, além da Canção do Exército e músicas brasileiras famosas como as de Luiz Gonzaga. Nós fizemos essa escolha dentro do nosso repertório tradicional, mas com o objetivo de realmente agradar aqui a todos e os diversos segmentos que estavam presentes aqui nesse concerto. O evento contou ainda com a participação da Bateria Caiena, grupo histórico do Exército, com salvas de artilharia. O evento contou ainda com a participação da Bateria Caiena, grupo histórico do Exército, com salvas de artilharia. O evento contou ainda com a participação da Bateria Caiena, grupo histórico do Exército, com salvas de artilharia. O evento contou ainda com a participação do Exército, com salvas de artilharia.